E já agora, em termos de hardware, a coisa ainda é pior. Sim, aí entramos nos outros livros. Como é que tu mostras uma atração? Nós, por exemplo, na Viti, nós tentámos fazer uma coisa, que é, ok, vamos tentar falar com empresas, vamos fazer um B2B-C. Em vez de pormos o produto logo no mercado, em vez de ir ao B2B-C direto, arranjaram um bom distribuidor. Vamos arranjar alguém no meio, que já tem os canais feitos, que nos faça uma pre-order. E com isso, então, vamos conseguir pôr para o mercado. Ok, não temos a nossa marca lá a 100%, mas devemos ter ali 50-50, mas conseguimos ir para o mercado. Depois, quando vamos para fora, então vamos para uma estratégia.